A putaria é no motel e o Paulinho já tá lá A putaria é no motel e o Vigarista já tá lá Joga a bundinha pra lá e pra cá Joga a bundinha pra lá e pra cá Joga a bundinha pra lá e pra cá Pro P7 tu vai sentar Joga a bundinha pra lá e pra cá Joga a bundinha pra lá e pra cá Joga a bundinha pra lá e pra cá Pro P7 tu vai sentar O Paulinho um ela empina Pro Vigarista ela senta Então olha a sequência Empina a bunda e senta Empina a bunda e senta Chupa a rina da quebrada, chupa a tovis que na cama Chuliana, vem de bocão na banana Chuliana, vem de boca, vem de boca, vem de boca, vem de boca na banana DJ Vigarista que toca, ela para na posição O Paulinho tá tocando e ela mexe com o bundão Bumbum gira, 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 bundão Bumbum gira, 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 bundão Bumbum gira, 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 bundão O Paulinho tá tocando, mulher essa vai pra tu Vigarista tá tocando, mulher essa vai pra tu Ele solta o grave, solta o grave e tu balança o bumbum Ele solta o grave, solta o grave e tu balança o bumbum Esse é o DJ Paulinho, tá chegando no baile Esse é o DJ Vigarista, tá chegando no baile Tô seguro essa pancadinha, sequençado grave E aí, DJ Vigarista, lembra o nome dela? Tô batá, 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 tô batá DJ Paulinho, é o melhor tocando E quando chega nos baile, as mina já vem dançando E quando chega nos baile, as mina já vem dançando E aí, Paulinho, é DJ Vigarista, chama-te e chama, vai Chama-te e chama, vai E aí